Os pensadores que já foram, que não estão aqui, deixaram o seu conhecimento em livros. Outros deixaram a sua participação em filmes, em poesias, em pintura, em arte, através da cultura, através do conhecimento. De alguma forma, isso vai ficar. E eu acho que isso... Gostei muito dessa fala dele no final. Não importa como nós vamos estar contribuindo. Dizendo como existiu uma plataforma chamada YouTube, como ela funcionava. Né, Drone? BH, Drone? Como ela funcionava. Cada conhecimento nosso, cada pecinha, cada parafuso. Quando a gente estuda lá sobre a época da industrialização, que cada um colocava o parafusinho, que não tinha aquela noção do todo, mas eles participaram de alguma forma, colocando o parafusinho ali na máquina. Não tinha noção da máquina que eles estavam fazendo, para não conhecer o poder que eles tinham. Mas eles colocaram o parafusinho, e esse parafuso foi importante, né? Então, quando a gente olha para o celular, quantas pecinhas tem, né? Uma televisão, um carro. Alguém foi importante que foi ali e colocou aquela pecinha, que transformou, né? Aquelas pecinhas unidas numa obra-prima, em alguma coisa que alguém está utilizando de alguma forma. Então, todos são importantes, gente. Quem fez essa caneca, né? Quem fez essa caneca, que pensou nesse modelo de caneca, assim como quem pensou na imagem que teria o YouTube, a minha amiga que pegou essa caneca branca, né? Minha colega de trabalho lá, Vivi Fofurice, arroba Vivi Fofurice no Instagram, e que fez essa obra de arte, né? Ela trabalha com essa arte aqui. Então, ela veio e colocou para mim, né? Essa arte. Então, o papel da pessoa que fez da xícara, do material, da colega que fez aqui, né? Que colocou a logomarca aqui, que veio e colocou nessa caneca. A participação de cada pessoa. Olha, olha, eu comprei esse xarope aqui, olha. Lá no serviço, o rapaz estava vendendo. Comprei até para uma amiga minha. Tenho 82 anos. É de angico, branco, mais aça, peixe e arueira. Olha, a pessoa que, né? Ele contribuiu. Contribuiu com o quê? Ele trabalhou, né? Então, olha. Ele foi lá, colheu mel. O outro foi... Gratidão, JR Colecionador. Está na moita é nada. Você está aí, olha. Estou toda hora repetindo os colegas que passaram aqui. E vou repetir novamente, porque eu faço um monte de destaque, né? Gente, para quem não sabe o que é destaque, esses três pontinhos, tá? A gente coloca aí... E... A gente coloca... Eu tenho que aprender esse negócio de moderar. O que é? O BR Drone aí, não sei se vocês conhecem. Ele já até falou que ele coloca o robôzinho na live. Mas eu estou falando com ele que eu já vou sair. Minha colega já mandou um áudio aí para mim. Que eu vou estudar agora. Então, a pessoa que veio aqui, gente. Um colocou... Obrigada pela... É, caneca. Gostou? BH Drone, JR Colecionador. E eu estou aqui com o mundo é seu também. Os coleguinhas. E chegou mais alguém aí também. Cada um, gente, contribuiu aqui. Com tempo, com esforço, com a dedicação. Para fazer com que esse produto, olha... Chegasse até, né? A mão dos consumidores. Então, pessoal. O que eu quero falar para vocês é isso. Às vezes a gente pensa que a gente está contribuindo pouco. Ah, eu tenho pouco estudo. É... Deixa eu ver aqui. O colega falou que é só colocar na foto. Ele falou que é só colocar na foto alguma coisa. Que eu não sei. Ele pediu para moderar. É porque realmente eu já estou de saída. Por isso que eu não... Ó, o colecionador está pedindo para rodar a play dele. Gente, JR Colecionador. Eu sempre passo lá. Deixo rodando também. Ó, vocês podem fazer o seguinte. Acionar moderador, né? Acionar moderador. Eu não sei. Isso eu estou vendo a mensagem aqui. É... Eu vou olhar isso devagar e vou colocar. Vou colocar os coleguinhas que eu já conheço. Porque aí quando vocês entrarem, vocês já vão estar moderados. E um vai poder conhecer o outro. Tá bom, gente? Mas eu... 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 Obrigado.